Olá, sou a doutora Jéssica Scalco e sou profissional na área de odontologia hospitalar. Irei demonstrar como é realizada a higienização bucal nos pacientes internados em unidades de terapia intensiva. A escova de cuidados especiais Dental Clean é uma escova dental idealizada para pacientes em condições especiais e que necessitam de um método de higienização bucal específico. Indicada para o uso em ambiente hospitalar ou domiciliar em pacientes acamados, essa escova foi desenhada através do uso prático em pacientes de unidade de terapia intensiva, unindo algumas características especiais como essas. Cerdas ultramacias para o cuidado periodontal de pacientes com baixa imunidade. Tamanho adequado de cabeça para que seja eficiente em pacientes com restrições de abertura bucal, pacientes em ventilação mecânica através de intubação e até mesmo pacientes com deficiência neuromotora. Material adequado para uso único, descartável, em ambiente hospitalar, que, em ambiente domiciliar, pode ser reutilizável. Exclusivo sistema de sucção, que impede que o paciente degluta ou aspire qualquer tipo de conteúdo líquido presente na cavidade bucal. Blister contendo gel de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool. Substância para realizar a escovação que possui características antimicrobianas potentes, formadora de película protetora, redutora de colonização bacteriana e combatente de doenças periodontais e formação de placa bacteriana. Simultaneamente à escovação dental, a escova de cuidados especiais Dental Clean permite que ocorra aspiração através do sistema de vácuo do leito hospitalar ou aspirador portátil nos casos domiciliares. Conectando uma mangueira de aspiração à base da escova, conseguimos controlar a intensidade do fluxo de aspiração através da abertura lateral. Fechando a abertura, a aspiração se intensifica, permitindo a sucção imediata de todo o conteúdo líquido presente na cavidade oral do paciente. Em ambiente domiciliar, é indicado a limpeza do sistema com água e sabão através do sistema de aspiração, para que a escova possa ser reutilizada normalmente. A escovação dental combinada com a aspiração impede que o paciente tenha acidentes no momento da higienização oral e diminui consideravelmente os riscos de infecções pulmonares provenientes de bactérias da cavidade bucal. Tchau! 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 Tchau!